Cerca de um ano atrás, o diário publicou reportagem mostrando o projeto de lei da Câmara Municipal visando o tombamento do Teresópolis Futebol Clube no bairro do Alto e proibindo assim a descaracterização do espaço e o desvirtuamento de sua finalidade. Na ocasião, havia informações sobre uma iminente exploração imobiliária em curso. Após essa movimentação política, o Teresópolis Futebol Clube acabou abandonado. Na ocasião, já funcionava precariamente e em condições de risco para os jovens. Daí seu fechamento pela vigilância sanitária logo a seguir. O descaso com o espaço é flagrante, como revelou essa semana o drone do diário. Através das imagens aéreas, é possível perceber que o Teresópolis FC virou um campo de pasto para animais. Em vez de crianças felizes praticando futebol, o que se vê no local é um novo risco que o setor de zoonoses terá de se atentar porque o local não é apropriado para a criação de animais. O tombamento do título do Teresópolis Futebol Clube não se deve apenas por ele ser um clube centenário, figurando ao lado de grandes agremiações do futebol brasileiro e por ter surgido, próximo ao mesmo período, quase todos do início do século passado. Mas especialmente por ostentar o nome do nosso município, que se tornou a maior referência de futebol no país a partir da criação da Concentração da Confederação Brasileira de Futebol na Granja Comari. Daí o título teresopolitano de sede do futebol pentacampeão do mundo. Inclusive, já passaram pelo que hoje é um pasto para cavalos, craques como Garrincha e Pelé. Saiba mais sobre a situação e a história do clube no site netdiario.com.br. Saiba mais sobre a situação e a história do clube no site netdiario. Saiba mais sobre a coisa netdiario.